Azevedo, Fabiano Azevedo, à direita Ricardo Vargas Ambos atletas da CDE do Rio de Janeiro Tá valendo, autoriza a arbitragem Começa o combate Estamos com o gordinho mais lindo do Brasil Na nossa câmera, Dudu, aparecendo nessa final que marca 1-0 Azevedo 1-0 na disputa do bronze, abre a vantagem do placar O atleta da CDE do Rio de Janeiro Agora, igual o placar Vargas Iguais em 1 Dois minutos restantes para o término do combate Você tem iguais em 1 no placar É a disputa da medalha de bronze Espada masculina São Paulo 2013 O toque é duplo Iguais em 2 O que é isso? 1 minuto e 4 segundos restantes Iguais em 2 Mais um duplo Iguais em 3 Iguais em 3 23 segundos restantes para o treino dessa primeira etapa Você tem iguais em 3 o placar 15 agora Ambos se conhecem muito bem, treinam juntos Atletas Da CDE Paralisa a arbitragem Já havia paralisado a arbitragem Quando temos aí o intervalo de primeiro tempo 1 minuto de intervalo É a disputa da medalha de bronze Torneio Nacional de São Paulo 2013 Pequeno atendimento Nesse intervalo para Lunardi A torcida no pulso Vai na mão Vai tendo atendimento Tudo bem para voltar Para voltar Azevedo voltando Azevedo Azevedo A esquerda A esquerda do seu vídeo Vargas A direita A disputa da medalha de bronze Torneio Nacional de São Paulo 2013 Autoriza a arbitragem Recomeça o combate Mais uma vez A movimentação No fundo de pista Trabalho mais Ferro Dois minutos Para o término desta Segunda etapa Quando paralisa a arbitragem Pula direto Para a terceira etapa Falta de combatividade Autoriza a arbitragem Reinício de combate Terceiro e último tempo Terceiro e último tempo Não teremos mais intervalos Dois minutos e cinquenta Restantes para o término do combate Iguais em três Azevedo e Vargas Toque é duplo Iguais em quatro Iguais em quatro Dois minutos e quarenta Etapa complementar da disputa da medalha de bronze Você acompanha a espada masculina A direita do seu vídeo Ricardo Vargas A esquerda Azevedo Ambos atletas da CDE do Rio de Janeiro A final foi vencida Por Bernardo Churros Da Sojipa de Porto Alegre E agora O quinto ponto de Vargas Abre um ponto de vantagem Cinco e quatro Vai trabalhando e gastando a pista Ponto para Para Azevedo A árbitro não vai considerar não Não considerou Iguais em cinco Iguais em cinco Recomeça o combate Um e cinquenta e três Restantes para o término Vai a movimentação de Azevedo Gasta a pista Vargas A Cámbica A Cámbica A Cámbica A Cámbica Antes para o término Você continua acompanhando Iguais de 5 55 segundos Para o término do combate Vai dar mais uma vez A falta de combatividade Só que agora ele vai sortear a prioridade A 45 segundos Do término Ele deu uma falta de combatividade Vai sortear a prioridade E vai para o minuto final Iguais de 5 Ou seja Desse tempo jogado Quem tiver a prioridade Se o combate terminar empatado A prioridade é de Azevedo No empate Então ele No caso Fica com o bronze Vargas Tem que pôr um ponto de vantagem Sobre Azevedo Ou seja Se terminar empatado Vitória de Azevedo Se terminar com um ponto de vantagem Para Vargas Vitória para Vargas O empate não serve para Vargas Iguais de 5 43, 2, 1, 0 40 segundos Para o término do combate 30 segundos O tempo passa E corre Corre rápido Contra Vargas Que aproveita a oportunidade E conquista esse ponto de vantagem 6, 5 Vantagem de Vargas Nesta disputa do bronze Agora força o jogo Azevedo Tem 20 segundos para conquistar o ponto Mais um ponto para Vargas Abre 2 pontos de vantagem Sobre Azevedo Aumenta as possibilidades De ficar com o bronze Aqui em São Paulo Ricardo Vargas Mais uma vez autorizado pela arbitragem Força o ritmo Azevedo Não tem tempo para perder 15, 14, 13 segundos Ponto para Azevedo 13 segundos para o término do combate Precisa de mais um ponto Para ficar com o bronze Azevedo Precisa empatar no mínimo no placar 6, Azevedo 7, Vargas Restantes 13 segundos 12, 11 Forçando o jogo Vai buscando a distância Vem trabalhando a distância Mais um ponto para Azevedo Ponto para Azevedo Tudo 7, 7 segundos Iguais em 7 Se continuar do jeito que está Conquista a vitória Azevedo Agora vai ter que trabalhar Vargas 4 segundos 3, 2, 1 Ponto de Azevedo Ponto de Azevedo A 1 segundo do término do combate Comemora muito Vai ter que partir para cima Num golpe de sorte Vargas Fim de combate Vitória de Azevedo Por 8, 7 Conquista o bronze Na rodada de abertura Da espada masculina Torneio Nacional Cidade de São Paulo 2013 O que é? 3, 2, 3 E... 3, 2, 3 3, 4, 3 5, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 10